Ucrânia! Aerofólio pro meu palio! O quê? Eu tô em guerra, vamo! Eu preciso de suprimento, de armas e meu palio tá sem aerofólio! Tá, esquece a parte do palio. É que nós gostaríamos de bater um papo com você a respeito desta guerra. É que não tá dando mais, entende? Não tá dando pra você mandar essas arminhas mequetrefe pra mim. Eu quero coisa grande, é pra hoje, bora! Ucrânia, nós não podemos ficar te mandando tantas coisas! Ui, essa guerra tá ficando impossível de se manter! Vocês estão se virando contra mim, é isso? Tão do lado de Rússia agora! Não, 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 não foi isso que nós dissemos. Vocês são mojão, é isso que vocês são, seus bando de zé por fim! Mandeão, onde é que você prendeu tanta gira assim? Não olhe pra mim, eu só conversei com ela uma vez. E ela só prendeu xingamento pra usar tudo contra mim. Ucrânia, nós apenas queremos que vocês se sentem na mesa de negociações com Rússia para, bom, negociar. Ui, exatamente como diz essa notícia em cima de nós! Ah, fui eu que escrevi esta matéria, legal, não é? Estou a participar das notícias, ainda sou relevante! Já passou da hora de botarmos um fim nesta guerra, Ucraína? Agora que a Americanzinsk não tem mais o que atrasar! É, do que você está falando? Tantas vezes que tentei negociar com a Ucraína e você atrapalhou diversas vezes! Ou vai dizer que é mentira? Era mais vantajoso para vocês manterem a guerra de pé, manterem as sanções e sufocar matirracia! Mas parece que o tiro saiu pela culatra, não é mesmo? Ai, caramba, ficou tão óbvio assim! E agora que a Eslováquia é teu novo presidente, decidimos cortar todo o suprimento de armas para a Ucraína! O quê? Tá de palhaçada? Não bastava a Polônia ter feito isso comigo? Vocês estão todos virando as coisas pra mim? Ah, sorry, Ucraina, mas é que você também não ajuda! O que aconteceu no Cânada com aquele soldado do Norte não pegou muito bem para nós! Ah, eu vou ter que concordar com o Cânada, não é a primeira vez que você se parece com a Alemanha da década de 30! Ei, não sei do que você está falhando! Ucraina, abaixa esse braço, pelo amor de Deus, na frente das câmeras, não! Bom, agora a Ucraina tem duas opções, ou se rende incondicionalmente e acaba com essa palhaçada, ou você deixa de existir! Se acalme, Ucrânia, nós apenas queremos que você... Eu vou te agivar com esse jeveu! E aí, eu vou te agradecer! Eu vou te agradecer! Eu vou te agradecer! Eu vou te agradecer! Eu sinto que você é dentro! Vale-o a fazer. Palmeiras, Palmeiras, pera aí. Essa pergunta eu preciso fazer uma coisa. Que coisa? Como assim? Todo mundo aqui já sabe, eu preciso me hidratar. Palmeiras, fala aqui pra gente, você ficou com medo de perder o jogo? De perder pra Água Santa? Para, né? Eu só perdi no primeiro jogo pra poder jogar um balde de água fria nos meus rivais. Parabéns, Atlético. Eu queria saber... Pera aí, por que você tá triste? Ah, cara, logo hoje, domingo de Páscoa, eu acabei com o coelho. Parabéns pelo título, Grêmio, mas fala aqui pra gente, ia ser melhor se fosse contra o Internacional, né? Internacional? É, Internacional, seu rival. Ah, ué, ele ainda joga campeonato gaúcho, não ganhou um faz quase 10 anos. Viu que não existe rivalidade? Isso aqui foi pra mostrar pra vocês o tanto que eu gosto do Flamengo. Como assim, Fluminense? Você meteu quatro neles? Exatamente, domingo de Páscoa, e olha o chocolate que eu dei. Flamengo, perder pro Fluminense... Eu tô falando com alguém muito importante. Com quem? É o Dorival? Jorge Jesus? Luiz? Tite? Não, é a sogra do VP, né? Ele tá morrendo de saudade. Sei lá, fala que tá gripada. Ah, velho. A voz do Zimão tá muito boa, né? Eu tô comendo açaí, meu. Tá? Pô, pior que eu tava com vontade de comer açaí hoje, velho. Ontem à noite... Não, mas ontem à noite... Ontem à noite eu tava tipo assim, caraca, comendo a açaí, amanhã eu vou comer açaí. Aí eu botei ele no meu celular pra eu lembrar de comprar açaí. Ele não comprou. Não. Pera, por que que ele não gosta de açaí? É o Ícaro? É o Ícaro, é o Ícaro. O cara come cuscuz com câncer, se der pra ele, e não come a açaí, velho. Já ofereceram pra ele, ele negou. Ele fala que tem gosto de areia. Só se for o cu dele com gosto de areia. É o Ícaro, é o Ícaro. 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 É o Ícaro. É o Ícaro. É o Ícaro. Toda vez que minha irmã resolve preparar o jantar Tá cru, o arroz é papo, feijão por água é ruim Já queimou a miojo, ovo e até chuchu Vou sair de casa antes que eu tenha um minto que se caçam alimentar Oh, 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 oh Ele me armando! Oh, oh, oh ovo Vem vocare da mulher intima выgadiu Diversito! Existe o tórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararaxa Há d AL realize a bat isa dad a e 이후 e ii frumaya na hei feita Ad mesmo que a�� sua tired Oba a feita a standing na faça Aba a feita a parte Tchau, tchau